Aparentemente, maconha, identificado aqui, um símbolo aqui do Popeye, uma suposta marca diamante verde, tu me indica aí que é maconha que vem do Paraná, pelo símbolo aí que eles utilizam para demarcar a droga. E a quantidade, mais ou menos, aproximadamente? Mais ou menos aqui, em geral, cada tablet, este aqui pesa em média 750 gramas, então a gente acredita aí que 250 a 300 quilos aí do entorpecente da droga. Quantos indivíduos? Dois indivíduos detidos.